A pandemia do Covid-19 se alastra pelo mundo e tira o foco da China, berço da infecção. A Europa já superou a Ásia em termos de número de mortes provocadas por coronavírus. Na manhã desta quarta-feira, o continente que passou a ser o epicentro da doença contabilizava pelo menos 3.422 mortes. O número é maior do que o dos países asiáticos juntos, 3.384. A Itália é o estado europeu mais afetado, com 2.503 mortes. No mundo inteiro, o Covid-19 matou mais de 8 mil pessoas desde dezembro e o número de infectados passou de 200 mil. O balanço foi realizado pela agência France Press, baseada em dados oficiais. Os critérios para a elaboração de balanços variam de país para país e os casos confirmados refletem apenas parte da realidade, uma vez que a maioria dos países realiza testes apenas em pacientes que necessitam de hospitalização.